Fala pessoal, beleza? Anunciando agora um lindíssimo casal de vermelho mosaico linha macho para venda. Ok? Vamos dar um foco aqui. Vejam bem. O macho, a máscara mais ampla, que está aqui no chão, e a fêmea em cima, a máscara menos ampla. Estão vendo? Está aí um lindíssimo casal para quem quer investir em um plantel, começar a criar, ou já tem vermelho mosaico e quer inserir algo novo. Brancura bem legal, canários bem bacanas, saudáveis, tudo bacana. Beleza? Valor R$ 350,00 apenas esse lindíssimo casal. Local de venda Canário Valentim, Belo Horizonte, Minas Gerais. Divido até 12 vezes no cartão com juros. E é só buscar aqui. Bacana demais? É isso aí. Um beijo no coração, um abraço, até mais!